E aí, velhas e eu tô gravando esse vídeo aqui com a câmera aqui do meu telefone pra ficar mais prático Mas o vídeo hoje vai ser o seguinte, vou mostrar pra vocês um acessório muito bacana pra você que quer jogar Free Fire, sei lá, PUBG Você que quer ter uma vantagem aí no, sei lá, no Free Fire ou no PUBG, eu acho que esse acessório dá mais vantagem no PUBG Mas se você praticar, se você usar ele direitinho, no Free Fire também é uma vantagem muito grande Vou mostrar pra vocês isso daqui, tá aqui dentro, coisa e tal, vou fazer meio que um unboxingzinho aqui pra vocês Estão podendo acompanhar? É gatilho, tá ligado? Que gatilhozinho pra você colocar aí no seu celular, bem bacana Dá pra você jogar com quatro dedos, agora você vai conseguir jogar com quatro dedos, o Free Fire, PUBG aí, não importa Então o vídeo de hoje tá bem bacana, lembrando que talvez meu desempenho não vai ser tão bom Por quê? Porque essa câmera aqui, ó, vai tá na minha frente, ó, olha o tamanho do trombolho que vai tá na minha cara aqui Então é difícil pra mim visualizar os inimigos, coisa e tal, vocês estão ligados Mas olha, lembrando, se você não for inscrito aqui no canal, pra você se inscrever Se inscreva no canal que é de graça, vários conteúdos bacanas, conteúdos variados Então se inscreva e deixa o like que você me dá uma moral Lembrando também que vai ter outros vídeos mostrando gatilhos, peguei esse gatilho aqui também, ó Caraca, esse gatilho aqui é brabo, ó, pega a visão É um gatilho diferenciado, papo é reto, ó Vou mostrar pra vocês depois E também peguei um controlezinho aqui diferenciado, ó Pra você jogar aí seu PUBG, Free Fire, sei lá o que Então vai ter mais vídeos aí bacana, ok? Lembrando que quem me enviou esses gatilhos foi o pessoal da Banggood A Banggood é uma loja chinesa que tem vários acessórios Gamepad, coisa e tal Esses acessórios todos que eu mostrei aqui, que eu vou mostrar aqui pra vocês em outros vídeos também Foi eles que me enviaram Então vale a pena conferir a loja deles aí Que eu vou deixar na descrição do vídeo Outra coisa, se inscreva no meu segundo canal que eu vou começar a fazer lives aí E já tem vídeo novo lá Então se inscreva, que tem um vídeo novo bem bacana De como você vai pegar mestre de uma maneira fácil pra noob Porque eu sou noob também, beleza? Então o link vai estar aqui embaixo Vai ter sorteios, então se inscreva também no segundo canal Então sem mais enrolação, vamos embora continuar esse vídeo Que eu tenho certeza que você vai gostar Bom, aqui já estamos aqui com o quê? Com os gatilhos aqui em mãos Esses gatilhos, eles vieram nessa embalagemzinha aqui, ó De plástico, coisa e tal, nessa caixinha no caso Ele chegou mais ou menos aí em 22, 23 dias mais ou menos Que chegou pra mim, beleza? Então chegou bem rapidinho Vamos abrir aqui, ó Abrindo aqui, coisa e tal Vamos tirar Ó, só vem isso mesmo Aí você deve estar falando Ah, Davi, será que isso funciona? À primeira vista eu pensei até que estava faltando alguma coisa Ó, tô podendo ver aqui Vê essa caixinha mesmo Coisa e tal, essa embalagemzinha Pão Deixar de lado ali E no caso é esses gatilhos aqui, ó Quando chegou pra mim Eu achei estranho Falei, pô, será que isso tá errado? Porque eu achei estranho Se liga só, ó Esse aqui no caso é o R, ó Tá ligado, Davi? Que no caso vai geralmente do lado direito E esse dali é o L Que geralmente vai do lado esquerdo, beleza? Eu uso esse daqui para atirar E esse daqui para mirar Aí, olha, ele é bem sensível Só você fazer assim, ó Quando você coloca no jogo Só encostar Só encostar mesmo Ele já pega e já atira, mira, coisa e tal E se você for reparar Aqui, ó Dentro aqui Tem tipo Eu não sei Isso aqui é um sensor Eu não sei explicar Muito bem o que que é O que que dá o contato Eu não sei Eu não sei, sinceramente, ó Mas bem bacana Vou estar mostrando primeiro No Free Fire E depois Vou estar mostrando pra vocês No PUBG, beleza? Só pra vocês terem uma noção breve Vou estar configurando aqui com vocês Calma aí Bom, aqui eu já entrei aqui no Free Fire Coisa e tal Calma, olha Eu melhorei bastante Depois que eu comecei a usar esses gatilhos Eu já estou utilizando aqui Ele mais ou menos aí Há 4 dias, mais ou menos E olha Eu melhorei bastante É claro Tem muito a melhorar Coisa e tal É questão também de pegar o jeito Eu estou pegando o jeito ainda Mas eu vou aqui, ó Nas configurações primeiro Para estar configurando E vou vir aqui nessa opção aqui Para estar aí Botando os botões direitinho Eu recomendo você fazer o que? Olha Esse daqui no caso é o R, ó Não sei se vai estar focando direito Mas esse daqui é o R E o R, geralmente Eu boto aqui, ó Eu vejo mais ou menos aqui, ó Só pra ver mais ou menos Onde ele ia ficar Eu deixo geralmente aqui, ó Aí eu boto de atirar, ó Então eu movo aqui pra cima Mais ou menos aqui Eu já tenho uma noção Ó Geralmente eu deixo aqui, ó Agora eu vou dar um salvar, ó Agora eu vou botar aqui, ó Só pra vocês terem uma noção, ó Normalmente eu gosto de botar assim Deixar assim mais ou menos, ó Não muito encaixado, ó Pra deixar assim, ó Deixa eu ver se ficou Ó Estão podendo ver que já tá em cima ali Só vou botar um pouquinho pro lado Calma aí Botei um pouquinho pro lado E tá filé, ó Estão podendo ver que tá filé Agora eu vou botar o desmirar Que eu gosto de botar esse daqui, ó Desmirar eu gosto de botar aqui Só que eu vou ter que mover Esse daqui pra baixo, ó Calma aí Um pouquinho mais pra baixo Acho que tá bom Deixa eu ver se vai tá bom Eu acho que assim tá bom Aí eu vou, ó Geralmente eu gosto de deixar um pouquinho ele aqui, ó Deixa eu ver Vou salvar aqui rapidinho Só que eu não tenho nenhuma interferência, ó Vamos ver se vai ficar bom Vamos ver E vocês tão podendo acompanhar que ficou Ficou, mas não ficou Porque esse gatinho ali tá meio que atrapalhando Aqui ele tem esse vãozinho ali, ó Que vocês tão podendo acompanhar Porque meu telefone A impressão digital dele é aqui do lado A impressão digital dele é aqui Esse daqui é o S10E Então a impressão dele é aqui do lado E o bloqueio de tela é aqui do lado Então eu tenho que deixar esse vãozinho Pra mim não pressionar em cima Se não eu bloqueio a tela Enquanto eu tô jogando Só pra tá melhorando um cadinho Então eu só vou botar esse daqui Um pouquinho mais pra baixo Que é no caso gatinho Pra não tá Acho que é um gatinho aquilo ali Sei lá que doideira é E agora acho que tá suave Vou dar um salvar Agora já podemos virar a tela de novo Virei a tela de novo E ó, vocês tão podendo ver Que tá suave Suavezera Show de bola O que que eu vou fazer agora? Vou salvar aqui de novo Vou voltar E vou botar no modo clássico Porque eu vou fazer um teste E geralmente no modo clássico Aparece mais jogadores Tá ligado? Geralmente na ranqueada Demora Demora pra achar os pessoal Pra atirar E é chato Mas ó, se liga só Eu só encosto Aqui não vai aparecer Mas ó, só encosto O seu botão pode ver Ó, só encosto Só encosto Então É muito fácil pra você fazer o que? Jogar com quatro dedos Ó, dá pra você jogar com quatro dedos fácil Facilmente com quatro dedos Bem bacana Bem legal E igual tem Ó, baratinho É um acessóriozinho baratinho Até no mercado livre deve vender Mas vou deixar aqui embaixo na descrição Com preço mais em conta Coisa e tal Loja internacional Show de bola, beleza? Lembrando que é claro É claro que eu não vou se sair muito bem Porque a câmera tá na minha cara, velho A câmera tá na frente do telefone E é difícil pra jogar com a câmera na frente do telefone Isso aqui é só um teste Só pra vocês verem mais ou menos Tá ligado? E isso aí O bagulho é esse E o bom é que não tem risco de você tomar ban É claro que você não vai tomar ban com um troço desse Depois eu tenho que configurar esse botãozinho ali Tá vendo? Esse botãozinho que tá em cima do analógico Botar um pouquinho mais pra cima Que atrapalha Mas como a gente usa ele mais quando a gente tá caindo Não tem problema não Eu quero achar um vagabundo só pra meter bala Pra vocês verem como é que é a sensibilidade do bichinho Só o ruim às vezes é achar vagabundo Agora vamos tentar ir em busca de alguém Claro que eu vou morrer? Claro Por quê? Porque nós não tá vendo o jogo direito Nós não tá vendo o jogo direito Porque a câmera tá na frente Tem gente que eu falo isso Os colega meu falam isso Acontece que a câmera fica na frente, né? Os caras falam que eu jogo que nem boot Não é que eu jogo que nem boot É aqui, né? É difícil Não é muito simples Porque a câmera fica na frente Ó, achei vagabundo ali, ó Tem vagabundo pra cá Ó lá, ó Ó Tá vendo? Sensibilidade é braba, mano Tem essa não Sensibilidade do negócio é boa Não tem essa Vocês não poderam acompanhar Só um toquezinho Deixa apertado E a capa neles Tá certo que o cara deve estar Com certeza tava miado Mas é bagulho esse Tá ligado? Tem outro vagabundo aqui, hein? Fica até parado, ó Parado, cacete Não vai matar Ou vai morrer Mas eu quero matar Mas provavelmente eu vou morrer Sabe? Essa câmera aqui me atrapalha às vezes Mas mesmo assim nós tá com a vantagem Porque nós tá com Esse negocinho aqui O bagulho é brabo Então é melhor não tentar, não Tô tomando não sei da onde Tô tomando não sei da onde Mas o bagulho vai ficar doido, hein? Pô, tô sem bala naquela arma ali Aí me quebrou É, agora nós morremos Porque nós, né? É, é O cara mereceu O cara até aqui Tá ligado? Mas o bagulhozinho Negocinho é bom Negocinho é bom É que eu que às vezes dou mole também Coisa e tal Mas se eu não tivesse gravando Eu não ia dar esse mole Tá ligado? 16 pessoas assistindo o cara O cara O cara é diferenciado, né? Deve ser um cara diferenciado Mas agora vamos partir então Pro pub Pro pub Vamos partir pro pub Caraca, o cara é brabo mesmo, hein? Tão podendo ver? O cara é brabo mesmo Olha, ó Vem lá, hein? Estamos aqui já no pub Coisa e tal No pub Eu vou entrar aqui no modo de treino Só pra vocês verem também Como é que tá a sensibilidade Como que tá, ó Entrar aqui no treino Porque a vantagem do pub É que tem essa paradinha aqui de treino E é bom Bom pra gente fazer as configuraçõezinhas aqui Que a gente vai saber Como que no jogo vai tá Beleza? Beleza, estamos aqui no pub Coisa e tal Eu não vou jogar Acho que já até Ó, já até tá, ó Já até tá as configuraçõezinhas Vou entrar aqui nas configurações Pra vocês verem como é que eu deixei Mas já até tá, ó Vem aqui em personalizar No caso ele já até tá No caso o De atirar Mas o de mirar A pior parte é na hora de configurar Mas depois Que tal, ó Já até configurei Coisa e tal Tá um pouquinho alto Esse daqui Mas é assim mesmo Porque, né? Tem esse vãozinho do desbloqueio, ó Vamos pegar uma arma agora Pra tá testando O pessoal já tá dando tiro Pra caramba Pegar uma arma aqui Pra gente tá testando Como é que tá o negócio Pegar Eu gosto da Up Pegar essa daqui Ah, peguei essa daqui mesmo Pegar até a munição Pegar aqui uma Uma mochila E agora vamos pegar As munições aqui Pegar aqui umas mirazinhas Tá bom E E A bala dessa daqui Que eu esqueci Show Suave, ó Pega a visão, ó Pega a visão, ó Eu só faço isso aqui, ó Ó É muito sensível, ó Muito sensível Sensível pra caramba Pega a visão Só pega a visão, ó Só um toquezinho que tu dá, ó Ó É um toque, ó Ó Vou até tirar minha mão daqui Que o pessoal deve tá achando Que é fake, ó Só vou dar um toque, ó Ó Brabo, né Pessoal, ó Sinceramente Se você não pegar mestre Que isso daqui no Free Fire Apesar que eu acho Que é mais de vantagem Jogar com esses gatilhos aqui No pub Porque no pub Quem joga com Com quatro dedos Coisa e tal Tem muito mais vantagem Tá ligado? Mas olha O bagulho é doido Vou botar até essa outra arma aqui, ó Pega a visão, ó Ó Tá ligado? O bagulho é doido, velho Muito bom, muito bom Gatilhozinho top E é muito barato Vou botar aqui Um individual Ó Pega a visão, ó Ah, Davi Por que tu não tá acertando? Porque a câmera tá na minha frente, velho Eu não consigo ver direito A câmera é grande Pra cair direita Ó O bagulho é doido, velho Então basicamente foi esse vídeo, beleza? Só pra vocês terem uma noção, ó Ó Tô gravando isso aqui pra vocês verem Que não é brincadeira Tem gente que acha que eu tenho que ser o melhor no Free Fire Porque o telefone é bom Não sei o que É difícil Olha o tamanho da câmera quando eu gravo Olha o tamanho da câmera que tá na minha cara, velho Fica difícil Olha como é que eu tô Tá ligado? Eu fico aqui, ó A câmera fica na frente E não dá pra me ver o troço direito Não dá É difícil É difícil Bom, já tô até suando Porque a bagulha tá doido Ó Suando Porque tá muito calor Mas então espero que vocês tenham gostado do vídeo Basicamente o vídeo foi esse Gatilho brabo Um gatilhozinho que eu não esperava Pra mim tava até faltando coisa pra funcionar É um gatilho brabo Então, olha Lembrando Se inscreva Deixa o like O link do gatilho pra você comprar Vai tá aqui embaixo do vídeo Quem me enviou foi a Banggood, beleza? Então, é isso aí Muito obrigado pra quem assistiu Até a próxima E valeu E valeu